Oi, crianças! Vamos aprender o alfabeto? Vamos lá? Vamos começar? A A de abelha B B de banana C C de cachorro D T de dado E E de elefante F De flor G De gato H De helicóptero I I E de creja J J De jacaré C C De kiwi L L L De laranja M M De morango N N De navio O O O O De ovelha O P D E De pato E D 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 Epsilon De YouTube Z De Zebra Vamos repetir? A A de abelha B B de banana C C de cachorro D D de dado E E de elefante F De flor G De gato H De helicóptero I I I de igreja J De jacaré K De kiwi L De laranja M M De morango N N De navio O De ovelha P P P De pato Q De queijo R R De rato R De rato De sapo T T T De tomate T De tomate De urso V V V De violão V De violão De violão De wi-fi X X De xícara De xícara De youtube Z De zebra Não esqueçam de curtir, se inscrever e compartilhar Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado E até o próximo vídeo Tchau, crianças!